Bom dia, irmãos e irmãs. Obrigado, pastor Tarsísio, mais uma vez, pela recepção, pelo acolhimento. Obrigado a toda a igreja pelo convite, por nos proporcionar participar desse momento tão especial, dos 96 anos desta igreja. Meus irmãos, ontem nós iniciamos uma série de três mensagens no tema anual da nossa convenção, no tema do aniversário desta igreja. E nós combinamos que ontem, hoje pela manhã, falaríamos sobre a verdade a ser proclamada. Enfatizamos ontem a verdade encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus é a verdade. E o Senhor Jesus, como o próprio Deus em figura humana, a pessoa de Jesus de Nazaré, trouxe essa revelação plena, total, do nosso Deus, que é a verdade. Nós vimos, meus irmãos, que diante da revelação da verdade encarnada, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos desafiados a crer. Disse o Senhor Jesus aos seus apóstolos, no momento de muita angústia, ele mesmo também angustiado, É o imperativo do Senhor, para crermos e assim vencermos a nossa angústia, mas também para que nós possamos nos preparar para viver esta verdade, que deve ser vivida de forma integral. Tanto sendo o caminho a ser vivido, como o foi para o Senhor Jesus, como a revelação da própria vida, a vida de Deus em nós. Creiam em Deus, creiam também em mim. É preciso crer, irmãos, para que nós possamos proclamar essa verdade. Como o autor aos hebreus definiu muito bem, a fé é fundamento, a fé é substância da nossa esperança. Já é, em si, uma experiência daquilo que nós esperamos, de tudo aquilo que foi prometido pelo Senhor, mas também é prova, é prova daquilo que a gente não vê, que está além do nosso alcance. Então, nós já temos uma experiência que é válida, e por isso devemos viver todos os dias comprometidos com essa verdade. Encerramos ontem dizendo, meus irmãos, que o Senhor Jesus suspirou a verdade do Pai. Suspirou o Deus que é a verdade. Ele, o próprio Deus, que segundo o apóstolo Paulo, no seu canto quenótico, em Filipenses, capítulo 2, se despiu de sua glória, assumiu a forma de servo, e se humilhou até a morte e morte de cruz. Até a morte e morte de cruz, até o último momento, como o evangelista Lucas registrou, no capítulo 23, versículo 46, o Senhor Jesus, ao entregar o seu Espírito, o seu último suspiro, em tuas mãos, entrego o meu Espírito. Até aquele momento, ele foi fiel ao Deus da verdade. Ele citou a primeira parte, no Salmo 31, versículo 5. A segunda parte diz, Por que me remistes, ó Deus da verdade? Nós devemos suspirar a verdade. Quando a nossa experiência com Cristo, a nossa experiência com a verdade revelada em Cristo, nos levar a um comprometimento radical como esse, então estaremos preparados para proclamar a verdade ao mundo. Mas, meus irmãos, esta verdade tem um conteúdo de revelação suficiente para anunciar a salvação, para anunciar a reconciliação do homem com Deus. E o nosso Deus providenciou que o Senhor Jesus fosse a verdade encarnada, mas a partir do testemunho dos apóstolos, a partir do fundamento dos apóstolos, de sua experiência com o Cristo vivo, que morreu sim, mas que também ressuscitou, a partir desse testemunho, o Espírito Santo conduzisse a formação da Bíblia, dos textos canônicos, como sendo, meus irmãos, a palavra de Deus escrita. O Senhor Jesus, a palavra de Deus encarnada, logos eterno. A Bíblia, as escrituras, a palavra de Deus em linguagem humana escrita. O Senhor Jesus, palavra de Deus encarnada, sem pecado. A Bíblia, a palavra de Deus escrita, sem mescla de erro. A palavra de Deus que deve ser anunciada ao mundo. Chegamos então, meus irmãos, hoje pela manhã, à divisa do nosso aniversário. E eu quero convidar os irmãos para recitarmos mais uma vez 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos juntos? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como o creio que não tem o que se ver com ele, que maneja bem a palavra, a verdade. Amém. Que Deus nos abençoe na meditação em sua palavra. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo o seu último testemunho e o seu último apelo ao seu filho na fé Timóteo, mas também àquele que viria a ser o seu sucessor na liderança da plantação de igrejas do Senhor. Nós encontramos, meus irmãos, apóstolo Paulo, mostrando isso claramente no final do capítulo 3 dessa segunda epístola. Tu, porém. Tu, porém, significa essa adversativa do apóstolo Paulo convocando Timóteo para ter uma postura diferente do que está no versículo 13. Homens perversos, impostores, que irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Timóteo deveria ser um obreiro aprovado, como nós lemos neste versículo. versículo 15 do capítulo 2. O versículo 14, quando ele diz recomenda estas coisas, ele está se referindo a todo o ensino da epístola e nós podemos entender a todo o ensino cristão até aquele momento e ele faz isso, meus irmãos, dizendo que isso deveria ser perante Deus, perante o Senhor. O seu apelo é um apelo não só sublime, mas é um apelo na presença do próprio Deus para que Timóteo pudesse ser esse obreiro aprovado por Deus. Desafio, meus irmãos, do jovem Timóteo, passava pelos desafios pessoais com a sua própria saúde, mas também os desafios do seu contexto. Ele estava num tempo em que havia escassez no acesso ao Antigo Testamento, às escrituras judaicas. Raramente alguém podia ter acesso a uma cópia. Havia também um quadro geral quase total de analfabetismo. E é nesse contexto que homens perversos, impostores, como diz o apóstolo Paulo, falsos mestres, estavam influenciando os irmãos das igrejas de Éfeso, da região de Éfeso, com falsas doutrinas, enganando e sendo enganado, como diz o apóstolo Paulo. Então, ele faz esse apelo a Timóteo, convocando Timóteo ao centro da mensagem cristã, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 8 do capítulo 2, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. E ele chama a atenção sobre a ressurreição de Cristo como centro da mensagem cristã, porque, meus irmãos, esses falsos mestres, citados aqui, por exemplo, como Emineu e Fileto, eles negavam a ressurreição. Então, esse é o apelo de Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo está dizendo que Timóteo, inclusive, deveria estar disposto a sofrer pela palavra, assim como ele, que estava preso pela segunda vez em Roma e dessa vez a última, já esperando apenas a sua sentença. Uma segunda prisão que não era uma prisão domiciliar, mas já era uma prisão terrível, onde ele não tinha muitos recursos, inclusive apela para que Timóteo fosse de pressa ter com ele, capítulo 4, versículo 9, para que pudesse, então, consolá-lo com a sua presença, suprir-o de alguns recursos, mas também para que fosse nomeado para dar continuidade ao Ministério de Plantação de Igrejas, com essa consciência de que a palavra que não poderia ser algemada, a palavra de Deus deveria ser proclamada ao mundo carente de verdade ou da verdade desde aquele momento. Essa expressão, palavra, muito conhecida, logos, o apóstolo Paulo usa muitas vezes nessa epístola, as nossas traduções nos trazem ela de formas diferentes, sãs doutrinas, por exemplo, escritura, sagradas letras, e aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo tem em mente o Antigo Testamento canônico, já definido naquele momento, mas também o ensino cristão que estava sendo assentado por escrito, que estava sendo fixado por escrito. Veja no capítulo 1, o apóstolo Paulo tem a consciência de que o Espírito Santo está definindo o processo de inspiração do Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 13, diz, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Ele está sempre enfatizando que Cristo está no centro das escrituras. Veja o versículo 14, guarda o bom depósito, esse tesouro que é a revelação do Senhor que está sendo fixada por escrito, plena em Jesus Cristo, Deus em carne, mas agora também a partir do testemunho do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, sendo registrada mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo conduzindo esse momento de fixação dos textos como esta epístola do apóstolo Paulo. Então, nós estamos diante, meus irmãos, de uma afirmação do Novo Testamento de que a palavra da verdade no versículo 15 do capítulo 2, a palavra da verdade é a Bíblia sagrada. O conjunto das escrituras cristãs, Antigo e Novo Testamento, é a palavra de Deus, meus irmãos, que é a verdade escrita e porque a Bíblia é a verdade escrita, nós devemos proclamá-la com fidelidade para sermos, não só nós, pastores, líderes, mas toda a igreja, sermos aprovados por Deus na proclamação da verdade ao mundo. Precisamos compreender isso, o que significa esta fidelidade ao Senhor. E eu destaco, meus irmãos, primeiramente, que essa proclamação fiel ao Senhor é uma proclamação centrada em Cristo e para a glória de Cristo. Não basta ter o conjunto dos escritos sagrados, não basta ter a Bíblia na mão, é preciso saber interpretá-la e para proclamá-la com fidelidade, sempre fazer tendo Cristo no centro e para a glória de Cristo. Versículo 18, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que aqueles falsos mestres, aqueles enganadores se desviaram da verdade porque eles asseveravam não haver ressurreição, que a ressurreição não se realizou, vejam só. Eles estavam dizendo, então, que a ressurreição corporal de Cristo não havia acontecido e, por outro lado, eles estavam mistificando a cerimônia do batismo cristão, dizendo que, na verdade, a verdadeira ressurreição acontecia na dimensão mística, quando a pessoa cria e era batizada, então, o seu espírito era ressuscitado, mas negavam a ressurreição corporal de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, meus irmãos, está advertindo Timóteo sobre estes que estão desviando a igreja da verdade porque a sua proclamação não estava centrada em Cristo e não era para a glória de Cristo. O apóstolo Paulo, diferente desses falsos mestres, muitos deles já haviam sido expulsos das comunidades cristãs, afirmava que o seu evangelho era baseado na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembramos de 1 Coríntios, capítulo 15, os primeiros versículos, quando o apóstolo Paulo diz que o evangelho é a proclamação do nosso Senhor Jesus Cristo que morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia e foi testemunhado por exemplo por 500 irmãos de uma só vez, mais de 500 de uma só vez. Então o centro do evangelho da palavra da verdade para o apóstolo Paulo era a ressurreição. É claro que o apóstolo Paulo não negava que quando nos identificamos com Cristo pela fé e o batismo é símbolo dessa identificação, nós também ressuscitamos com Cristo no ato da nossa salvação que é representado pelo batismo. Aí sim, a dimensão espiritual dessa ressurreição de Cristo e a partir de então nós aguardamos a ressurreição do nosso corpo também. Isso, meus irmãos, nós dizemos com o objetivo de trazer à luz a necessidade de que a nossa proclamação deve ser centrada na pessoa de Cristo. Toda vez que você abrir a palavra de Deus, você deve ser desafiado como o Timóteo foi para encontrar Cristo em cada letra das escrituras. O pastor Tassísio vai lembrar que um dos nossos mais queridos professores no Seminário Teológico Batista do Nordeste em Feira de Santana, nós chamávamos de pastor Joninhas, Jonas Barreira de Macedo Filho, nos levou a escrever. Meus irmãos, esse era o método dele. Depois eu fui descobrir que é um método pedagogicamente extremamente eficaz, porque nada substitui isso aqui, escrever à mão. do ponto de vista cognitivo, mas ele nos dava ali a lição, nós tínhamos que na biblioteca pegar o manual bíblico de Halley e a primeira cópia que nós fazíamos tinha como título, uma página inteira nós tínhamos que copiar, Cristo é o centro e o âmago da Bíblia. Deus foi muito glorificado na vida do professor Joninhas e eu agradeço muito a Deus pela sua vida. porque é isso mesmo meus irmãos, a nossa proclamação deve estar centrada em Cristo, por quê? Porque segundo o próprio Cristo, ele é o centro das escrituras. Eu quero convidar os irmãos, por exemplo, a chegarmos em Lucas no capítulo 24, versículos 26 e 27, quando nós vemos o próprio Senhor Jesus naquele momento sublime após a sua ressurreição, no encontro com aqueles discípulos de Emmaus, quando ele está fazendo, meus irmãos, a hermenêutica correta das escrituras, está nos dando uma aula de como nós devemos ler a Bíblia, da verdade a ser proclamada ao mundo, nós encontramos então o Senhor Jesus no diálogo com aqueles dois discípulos, o versículo 27 do capítulo 24 de Lucas dizendo, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em parte das escrituras, é assim que está na sua Bíblia? Em uma seleção dos melhores textos das escrituras? Em todas as escrituras. Meus irmãos, convenhamos, alguém poderia fazer uma exegese, uma hermenêutica melhor do que o Senhor Jesus Cristo? Então nós precisamos só imitá-lo, meus irmãos. Nós precisamos só aprender com ele, procurar em todas as escrituras. Quais são todas as escrituras? O versículo 44. A seguir, o Senhor Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Primeiro, na lei de Moisés, na Torá, no Pentateuco, depois nos profetas e na organização que os judeus fazem, profetas anteriores, profetas posteriores e nos salmos, que é o primeiro livro dos escritos, o terceiro tomo da Bíblia hebraica, em todas as escrituras. E o apóstolo Paulo está afirmando a Timóteo que o ensino cristão estas coisas que ele estava ministrando naquela epístola passava então a ser acrescentada às escrituras. o apóstolo Pedro lá no final da sua segunda epístola no capítulo 3 vai dizer que muitos estavam distorcendo os ensinos do apóstolo Paulo como também as demais escrituras. Ainda na era cristã, no início da era cristã, antes do final do primeiro século, um outro apóstolo reconhece que os escritos de Paulo estão no mesmo patamar das demais escrituras. Todas as escrituras tem o centro meus irmãos na pessoa e na obra de Cristo. Se você ministrar uma aula, se você preparar um estudo bíblico, se você estudar a Bíblia pessoalmente, se você se preparar para pregar e a sua pregação, o seu ensino, o seu estudo não estiver centrado em Cristo, você precisa revisar o seu método. Precisa substituir pelo método do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 5, meus irmãos, confronta no versículo 39 os fariseus, líderes religiosos que eram especializados na interpretação das escrituras, acompanhados sempre dos escribas que eram peritos, que eram intérpretes da lei e ele disse examinais as escrituras, vocês examinam as escrituras, vocês estudam cuidadosamente as escrituras, não imperativo, examinai, entendo que a melhor tradução é vocês examinam as escrituras, vocês estão estudando as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, porque vocês estão buscando a vida eterna, o relacionamento eterno com Deus e são elas mesmas que testificam de mim, contudo, não quereis vir a mim para teres vida. O próprio Senhor Jesus dizendo que ele é o centro das escrituras, a proclamação centrada em Cristo e para a glória de Cristo é a proclamação fiel da palavra, é a proclamação fiel da verdade, é que vai tornar a igreja batista do barro preto aprovada por Deus como tem sido nos seus 96 anos. Meus irmãos, este ensino não é apenas do Senhor Jesus, é o ensino dos apóstolos como nós temos afirmado, o apóstolo Paulo, voltando agora para 2 Timóteo capítulo 2, está dizendo que este é o seu evangelho, ele está dizendo que esta é a sua pregação, este é o seu compromisso, é o fundamento, o versículo 19 diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Ele já havia usado essa expressão fundamento para se referir à igreja, mas nós sabemos, meus irmãos, que a igreja tem o seu fundamento na palavra da verdade, por isso nós devemos seguir o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, na centralidade da nossa proclamação, tendo o Senhor Jesus, sua morte, sua ressurreição, a sua vida, a sua glória como centro. Ao preparar essa mensagem, me lembrei que no ano 2000, o pastor Tassísio deverá se lembrar também, nós tivemos na Assembleia da Convenção Batista Baiana em Porto Seguro, uma caravana de seminaristas, um ônibus, na verdade, e sempre nas nossas programações em nome nacionais, nós temos uma tarde ou mais livre para conhecer o lugar, igrejas, enfim, a cidade. Eu lembro que numa daquelas tardes nós fomos conhecer Trancoso, atravessamos de Porto Seguro para Trancoso, um grupo de seminaristas, e eu estava conversando com hoje colega pastor, se não me engano, em Ionápolis, pastor Luciano Guimarães, Ionápolis, isso, e aí nós nos destacamos do grupo de seminaristas e já íamos bem adiante e todo mundo começou a seguir a gente. Detalhe é que a gente nunca tinha ido lá, não conhecia nada, e nós estávamos buscando uma praia, a bendita de uma praia, conhecer uma praia, e aí nós nos destacamos, depois de uns 15 minutos, talvez, meia hora, alguém perguntou lá, onde é a praia? Aí nós voltamos assim, qual praia? Não sabemos onde é a praia. Meus irmãos, eu guardo essa experiência como uma advertência de Deus, porque muitas vezes nós estamos sendo seguidos, as pessoas estão seguindo os nossos passos, estão confiando que nós sabemos onde está a praia, onde está o destino certo, e quando nos damos conta, nem nós mesmos sabemos, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus jamais poderia incorrer nesse erro, se tem uma coisa que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa, é ter certeza, é ter convicção de onde está, não a praia, onde está a nossa salvação, na pessoa de Cristo, e a palavra de Deus é que nos guia até o Senhor Jesus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós devemos ler, devemos estudar buscando este alvo da nossa vida que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nós devemos, ao estudarmos a palavra de Deus, interpretarmos cada passagem à luz do nosso relacionamento com Cristo. Pastor Tassi se referiu a esse estudo bíblico devocional, que é o meu estudo devocional, eu compartilho, e sempre me faço uma pergunta ao ler cada versículo, é só um versículo, o que este trecho da palavra de Deus significa para mim à luz do meu relacionamento com Cristo. O que ele me ensina acerca do meu relacionamento com Cristo? Nunca faça um estudo bíblico pessoal sem fazer essa pergunta. Qual o significado daquela passagem à luz do seu relacionamento com Cristo? Como você pode conhecer mais a Cristo? Como você pode imitar a Cristo de maneira mais eficaz? Como você pode refletir a glória de Cristo? Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, eu também sou professor, tive a honra de substituir o pastor Tassísio na classe mais importante da EBD, meus irmãos, me permitam, é a classe de novos decididos. Peço licença a todas as outras classes, mas essa classe deve receber a nossa atenção primeira, porque é quando nós estamos recebendo substituir o pastor Tassísio e nesses últimos seis anos aproximadamente tenho ministrado a esses irmãos. Hoje, Ana, minha esposa, me ajuda para que a gente cumpra exatamente esse princípio aqui. Não termine nenhuma aula sem levar cada aluno a ser confrontado no seu relacionamento com Cristo, à luz da palavra de Deus. E a máxima poderia ser a seguinte, você é professor da Escola Bíblica Dominical, eu sei que você tem Cristo na alma, mas você precisa ter Cristo na sua aula também. não encerre nenhuma aula sem confrontar cada aluno da sua classe no seu relacionamento com Cristo, senão a sua aula terá sido infrutífera. O apóstolo Paulo, os demais apóstolos jamais fariam isso, jamais levariam alguém a uma discussão inútil, como nós vamos ver aqui, infrutífera, porque será se não nos conduzir a pessoa de Cristo e a sua glória. a liderança pastoral. Ah, meus irmãos, é com temor e tremor que nós devemos nos aproximar da palavra de Deus para buscar nesse tesouro da revelação divina da verdade escrita onde está Cristo para ser apresentado ao mundo. Meus irmãos, hoje o que não falta é conteúdo na internet. O YouTube, o que dizer do YouTube? E você vai procurar e quando começa a esmiuçar e quando começa a espremer, dificilmente você ouve a palavra Cristo. Quanto mais o conteúdo. Um pregador da palavra precisa ter a sua mente absorvida por Cristo. Precisa ser atraído pela pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo disse como eu recitei ontem em Filipenses no capítulo 3, eu quero conhecer a Cristo. O poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos. Nós entendemos, meus irmãos, que a proclamação da verdade ao mundo precisa ser a proclamação da palavra de Deus escrita, que tem Cristo e a sua glória no centro. Mas essa proclamação para ser fiel, como é o nosso objetivo como igreja, deve proclamar Cristo para promover a comunhão das pessoas com Deus e umas com as outras. esse é um alvo secundário, mas, meus irmãos, é uma implicação direta, necessária. Porque quando nós levamos a pessoa a Cristo, nós estamos levando a pessoa a Deus. E quando ela sai da presença de Deus, imaginando esse movimento aqui, e ela se depara com o próximo, com o seu irmão, com a sua família, o conhecimento de Deus na pessoa de Cristo pela sua palavra deve levar a uma mudança no relacionamento também com o seu irmão. O que não estava acontecendo com a liderança desses enganadores, desses falsos mestres? O apóstolo Paulo está confrontando aqui, como dissemos, o obreiro aprovado por Deus, aquele que é fiel na proclamação da verdade, centrado em Cristo, com os falsos mestres. E aqui, meus irmãos, enquanto Timóteo deveria manejar bem a palavra da verdade, aqueles falsos mestres estavam progredindo para a destruição. Interessante, não é? A contradição que nós encontramos aqui. O versículo 16 diz, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. E aqui, os estudiosos desse texto, meus irmãos, durante tantos séculos, nos dizem que há uma inversão, como por exemplo, William Barclay, diz que a palavra usada aqui é para progresso, mas é um progresso para o mal, é um progresso para a destruição, é um progresso ao inverso, então é um regresso, porque eles estão desviando da verdade e estão levando a igreja à perversão, à destruição. A proclamação deve ser, meus irmãos, então avaliada a partir de Cristo, mas com o objetivo de levar a pessoa a um maior relacionamento, um relacionamento mais profundo com Deus, mas também com o seu próximo. Por isso, nós devemos, na proclamação da palavra, no ensino da palavra, em toda a organização da nossa igreja, para a proclamação da verdade ao mundo, evitar aquilo que é inútil, evitar aquilo que é infrutífero, evitar aquilo que não edifica. A palavra aqui usada é som vazio, um som profano, uma discussão que não leva a lugar nenhum, é sem efeito, não tem o objetivo de conduzir a pessoa nem à salvação, nem à edificação em Cristo. Nós precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos, porque informação não falta. Nós estamos na era da informação, e nós escolhemos deliberadamente levar ao coração das pessoas a polêmica ao invés da mensagem cristã. Eu não estou dizendo que não é necessário estudar, conhecer, por exemplo, a história do pensamento cristão e da igreja cristã para que nós nos preparemos inclusive para interpretar o mundo em que nós estamos, o mundo relativista, como dissemos ontem, o mundo que não aceita a declaração da verdade, mas, meus irmãos, devemos remir o tempo e aproveitar cada oportunidade para apresentar Cristo. E então, nós enveredamos como esses falsos mestres pelas discussões inúteis, pelas polêmicas, e passamos horas e horas discutindo entre a predestinação e o livre-arbítrio. e eu me pergunto, é importante conhecer esse debate desde o apóstolo Paulo, passando por Agostinho, por Pelágio, por Calvino, por Armínio, mas não seria suficiente afirmar a soberania de Deus? Deus é soberano na criação, ponto. Vamos agora para o que é essencial, Cristo. Porque é uma discussão infrutífera. Às vezes, nós estamos discutindo, meus irmãos, sobre o céu. E aí, discutimos a luz do apocalipse sobre o milênio. Se Jesus vai voltar antes da tribulação, depois da tribulação, se o milênio será na terra, se nós estaremos em Jerusalém ou não, se será depois. Se o diabo está amarrado, se o diabo foi solto, como é que ele faz isso? Não seria suficiente afirmar que nós temos a promessa de que viveremos para sempre na presença do nosso Deus e de que nós veremos a Cristo? Olha Cristo aí no centro. Nós veremos a Cristo. Agora, se será em Jerusalém, se será na Nova Jerusalém, isso é secundário, não deve ocupar o centro. E é uma discussão. Meus irmãos, o diabo conhece as escrituras. E uma das estratégias dele é usar as escrituras para nos desviar do centro das escrituras. Quando ele tentou ser o Jesus, ele usou a palavra de Deus. Está lá, escrito. ele pode se atirar aqui do pináculo do templo. Os anjos lhe protegerão. E o Senhor Jesus responde com a palavra sempre levando ao relacionamento com Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sempre levando a pessoa ao relacionamento com Deus. Ah, meus irmãos, nós devemos buscar a proclamação que seja útil, que seja frutífera, que seja construtiva. o apóstolo Paulo usa aqui, inclusive, uma palavra que tem um peso muito maior. O versículo 17 ele diz que a linguagem deles é uma linguagem que corrói como gangrena, como câncer. Uma outra tradução. Isso quer dizer que essa discussão que afasta do centro das escrituras que é Cristo, não só é inútil, mas ela é destrutiva. não só não acrescenta, como tira. E muitas vezes tira a paz, gera discórdia no meio da igreja, gera destruição, gera gangrena. Aqui, meus irmãos, cabe nós voltarmos ao versículo 14 e versículo 15. O apóstolo Paulo chama esse tipo de ensino que nega a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo de catástrofe. A palavra é essa aqui. A subversão ao desmoronamento. A igreja desmoronará, ruirá, se perderá quando ela abandonar o centro da mensagem cristã que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós devemos ser obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade. Essa expressão, manejar bem a palavra da verdade, significa cortar bem, cortar certo, cortar reto. e ela é usada em vários contextos. Cortar um alimento na preparação lá na cozinha, cortar, certo, cortar o animal que seria apresentado em sacrifício nas partes corretas, segundo a prescrição, cortar a pedra para ser usada na construção de uma casa, mas um dos usos dessa expressão, eu creio que com certeza deve ter sido essa visão do apóstolo Paulo porque ele fala em desviar-se da verdade no versículo 18, então manejar bem significa cortar a estrada de maneira correta. No mundo romano antigo, a estrada era usada para o deslocamento das tropas, deslocamento do exército e mantinha o controle de Roma sobre as suas províncias. Então manejar bem a palavra da verdade é cortar a estrada correta, abrir um caminho que leva a pessoa a Deus e ao próximo para que ele possa amar a Deus e ao próximo. O manejo correto das escrituras sempre deve nos levar a um maior relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Devemos por isso meus irmãos proclamar a verdade ao mundo, a verdade escrita, mas com o filtro da mente de Cristo. Use como filtro a mente de Cristo. Você terá na palavra de Deus então um instrumento para fazer a crítica dessa cultura na qual nós vivemos. Você poderá julgar qualquer produção cultural, por exemplo. Eu, pessoalmente, me permitam, não sou aquele pastor que recomenda que você não consuma o conteúdo que é produzido pela nossa sociedade. Pelo contrário. Eu creio que você deve conhecer. Você deve conhecer. Ah, porque Porta dos Fundos apresentou mais uma das suas tragédias, não são nem comédias. Você precisa conhecer e julgar a luz da mente de Cristo. Extrair até o que é bom, mas estar preparado para julgar, interpretando a palavra de Deus à luz da mente de Cristo. nós devemos, meus irmãos, também, nesse caminho, aproveitar melhor o nosso tempo online. Nós precisamos, meus irmãos, nós que queremos proclamar a verdade ao mundo, cortar certo a internet. Nós somos tentados o tempo todo a nos desviarmos da verdade, a preenchermos a nossa mente com o que é profano, com o que não edifica, enquanto poderíamos estar sendo absorvidos pela mente de Cristo, aprendendo mais sobre o Senhor Jesus. Avalie o seu lugar na internet, avalie o seu tempo na internet e busque, meu querido irmão, sabedoria para evitar o mau testemunho, porque senão você poderá ser envergonhado quando proclamar a verdade apenas com seus lábios, mas muito rapidamente se perceber que a sua intenção é apenas se promover através daquela discussão, apenas mostrar que é melhor do que o outro, que você é capaz de ganhar a disputa no argumento, mas o seu objetivo não é levar a pessoa a Cristo. Que o Senhor Jesus nos abençoe para que possamos ter essa fidelidade com a palavra que deve ser proclamada ao mundo. Deus nos abençoe. Amém.